Bill Sanguinário, texto de Wilde, desenhos de Watson A guerra da secessão, tropas da União e confederados fazem uso extensivo das guerrilhas. Os comandos eram formados de vaqueiros, caçadores de búfalos, guias e homens recusados dos batalhões regulares pela falta de disciplina que os tentavam. A luta entre irmãos e filhos de um mesmo país foi a mais sangreta nos estados do Missouri e do Kansas, justamente entre 1855 e 1865. Quanto mais de 400 homens que não tinham o direito de possuir seus próprios nomes, eram apenas considerados os bandoleiros de William Clark Hunter. Liderando 25 homens, William Anderson, alto, magro, rosto pálido, olhos azuis e barba ruiva, se destaca pela crueldade e sangue frio nos combates. Não deixem Yankees vivos, matem todos! Vamos levar todas as armas para o acampamento. A luta termina, os rebeldes voltam para o acampamento com a vitória. Guardem tudo, vou falar com o comandante. E então, como foi a manobra, Anderson? Foi tudo bem, perdemos apenas 6 homens. Apenas? Você diz que apenas perdemos 6 homens, Anderson. Achou poucos os que perdemos na batalha passada? Eles eram 35 e nós 15 homens. Deixe isso para lá, o importante é que trouxe as armas. Pegue! Vamos precisar delas mais cedo do que pensávamos. Pretende realmente atacar Lavrov em Sicily? Vamos partir amanhã, assim que o sol nascer. Vou avisar os rapazes. A propósito, falta açúcar nesse café. Maldição! Como se chama, rapaz? Jesse Woodson. James, mas pode me chamar de Dingus, senhor. Como chegou aqui? Você ainda é um garota? Foi o meu irmão Frank que me trouxe para o bando, senhor. Não somos um bando, rapaz. Somos soldados liderados por um grande comandante. Eu também acho, senhor. Então, cuide bem dos cavalos. Pois vamos precisar deles amanhã bem cedo. Sim, senhor. Na manhã de 22 de agosto de 1863, Quadril, lajeando por William, Browry, Bill, Anderson e Frank James parte à frente de seus homens. Quando anotece, eles param para um descanso. Sabe, Frank, eu estou gostando do pirralho. Seu irmão, ele será um grande homem. Eu também acredito nisso, senhor. Eu gosto do garoto também. É um rebelde nato. Faz o meu gênero. Por que vamos atacar Lavonense, senhor, City, senhor? Boa pergunta, Frank. Boa pergunta. Lavonense está do lado dos inimigos. Portanto, está contra o sul. É. Tem de ser destruída. Para que ele usa tantos revólveres, Frank? Na ocasião, para não perder tempo trocando sua munição, Blowry, Bill, carregava oito revólveres à sua cintura, mais um punhal e um sabre. Nos coldres de seu cavalo, havia ainda quatro rifles e duas sacolas repletas de pequenas pistolas. Não sei, Jess. Eu acho o Anderson muito esquisito. Nos combates, ele demonstra que gosta de matar sem descrição. Esqueçam, Billy, e vão dormir. Vão precisar de energia para amanhã. Muito bem, rapazes. Quero ver todos dormindo. Não ronquem, viu? No dia 23 de agosto de 1863, Billy invadiu Lavonense Cidio, chefiando uma coluna de 50 homens, atirando em todas as pessoas que pudessem acertar, fossem homens ou crianças, ou mulheres, quase todos desarmados. É só um rebelde, pessoal. Sou mais que isso, porco. Quantrio, comandado outra coluna, entrou pela parte posterior da cidade. A cidade logo foi subjugada pelos rebeldes. As mulheres que tinham permanecido em suas casas, Anderson impôs uma condição para poupá-las, que presenciasse a sequência de tiros de misericórdia desfechado contra as centenas de moribundos que apinhavam as três ruas da cidade de Lavonense. — Aproximem-se, senhoras! E atirou, né? É sangue frio. — Assassino! gritava a mulher, criança na cola. O ataque à Lavonense Cidio passou para a história dos Estados Unidos, mas só um nome foi lembrado como o mais rebelde sanguinário da guerra civil americana, William Clark Country. — Vamos! Dias depois, no acampamento dos rebeldes, — Em que você está pensando, homem? — A carnificina de Lavonense não sai da minha cabeça. — Esqueça, mano! Isso são coisas da guerra. — Com a diferença, você parece gostar disso tudo. Eu não. — O rapaz tem razão, Frank. Depois do que aconteceu, o General Weaving deterá seu avanço contra nossas tropas. — Tem razão, Bill. — E você, Frank, entendendo que tenha preferido combater soldados, mas a operação foi necessária. Compreende? — O senhor está certo. Nós socorremos o exército confederado. A guerra prosseguiu seu percurso destruidor à represália do comando do norte. Foi sangrenta. Foi tão sangrenta quanto a da cidade de Laúns. E os inocentes fizeram sua parte no jogo. Homens e mulheres estão sendo assassinados por não querer passar para o lado deles. O exército da União rebaixou-se ao nível de guerrilheiros. Iremos mostrar a eles quem é o mais forte. — Isso! — Não podemos arriscar todos os homens, Quantrill. Seria suicídio? — Ok. Você fica com 300 homens. Os outros vão comigo para Kentucky. Só posso lhe desejar boa sorte. Mas a sorte não estava ao lado de William Clerk. Quantrill. Em Kentucky, seus guerrilheiros foram dizimados e ele preso e fuzilado. Em 1864, agora Bill Anderson não era mais um guerrilheiro. Matava e roubava para sobreviver. Jesse James, com 17 anos, apenas acompanhava o bando do temível Billy Anderson, que agora se tornara conhecido como Billy Sanguinário. Uma tropa da União foi enviada para acabar com o bando, mas foram surpreendidos. Billy mandou reunir os 12 sobreviventes se despirem e em seguida mandou Jesse e Little Ark fuzilá-los. — Eu não vou participar desse morticínio. Morticínio, Anderson. Aqui nos separamos. Vou sentir sua falta, James. Little Arch Clement se divertiu enquanto dava os tiros de misericórdia. Outubro, um mês após a chacina, enquanto seguia à frente de seus homens em marcha lenta, foi surpreendido por uma tropa de cavalarianos. A fusilaria foi inteira e quis dar meia volta, mas a retaguarda estava bloqueada. Logo, ele se viu só. Terrivelmente só. O sanguinário estava acabado. — Não. — Não. Ele já está morto. Deixe-me. Willie Anderson morreu solitário na cela do seu separável e fiel companheiro. A sua morte é dedicar um centímetro de página de um jornal. O sanguinário estava acabado. Tudo bem, então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL